Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 79. Bons estudos! Bom senso! Esse é o segredo para entender a teleaula de hoje. É que diante dos inúmeros métodos e processos de produção que você conheceu nas últimas teleaulas, e diante das novidades tecnológicas saídas dos laboratórios de pesquisa, muitos profissionais ficam com dúvidas na hora de encontrar a melhor solução para cada necessidade de produção. Na hora de escolher o método de produção adequado, os custos e as condições técnicas devem ser pesados e comparados. E esse é o assunto da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver os métodos clássicos de usinagem. Vai ver como podem ser agrupados os novos métodos, e vai ver como agir diante da escolha do método de trabalho. Para escolher o melhor processo de produção, não existe uma regra geral. Em cada caso, é necessário comparar os custos e as condições técnicas, quer dizer, você tem que conhecer muito bem as opções disponíveis, para poder avaliar direitinho qual é o método que casa melhor com o tipo de trabalho que você tem que realizar. Mas para não ficar perdido na hora de escolher o melhor método de trabalho, fique ligado, porque a teleaula de hoje está começando. Companheiro, por favor, por que você não usa essa picareta aqui para abrir esse buraco no asfalto? A gente, devido ao asfalto ser muito resistente, muito duro, a gente quer abrir o asfalto com martelente para ganhar tempo, ficar mais fácil para a gente, facilitar o trabalho. Pois é, eu acho que o nosso companheiro aí tem razão. O asfalto é muito duro, e usando a picareta, ele vai gastar muito mais tempo para abrir essa vala na rua. É claro que nesse caso aqui, se ele usasse uma britadeira, ele ia destruir a calçada. Também, não é necessário usar uma britadeira para abrir um buraquinho desses na calçada, não é? Ô senhor, dá licença, por que é que para desatarraxar esse parafuso, o senhor não usa uma chave de roda pneumática, que nem essa aqui que é usada nas oficinas? Porque essa máquina custa muito caro, e depois não compensa, porque eu troco o pneu uma, duas vezes por ano, que fura o meu pneu. E depois, para usar essa máquina, eu precisaria usar um compressor no carro para usar essa máquina. Pois é, em qualquer atividade, é sempre bom usar o bom senso na hora de escolher um instrumento ou o método de trabalho que a gente vai usar. Tá na cara, que para matar uma barata, eu não preciso de um revólver, basta um chinelo velho. Só que na indústria, as coisas às vezes se complicam. Amigo, desculpa interromper. Por que que para fazer esse furo, você decidiu usar uma furadeira e uma broca comum? Bem, eu analisei o desenho, e eu percebi que para fazer um furo numa chapa de dois milímetros e meio, o ideal seria usar uma furadeira e a broca. É, mas também dava para usar uma máquina de corte a laser, né? Sim, mas aí eu iria gastar tempo, dinheiro e jogar tecnologia fora. Viu só? O nosso amigo aqui tomou uma decisão equilibrada na hora de escolher o seu método de trabalho. E para a gente tomar sempre uma decisão equilibrada, precisa ter sempre em mente os métodos clássicos de usinagem. É, que beleza de peça, hein, Caio? É. E pensar que algum tempo atrás você não conhecia nenhum processo de fabricação, hein? Pois é, agora eu conheço um montão de processos, né? Então você deve saber quais são os métodos clássicos de usinagem. Claro, os métodos clássicos de usinagem utilizam máquinas ferramentas clássicas para realizar movimentos retilíneos e de rotação, como nesse torno aqui. É isso aí, Caio. E com as máquinas ferramentas clássicas, dá para conseguir uma boa precisão em superfícies planas e superfícies de revolução. E tem mais. Com algumas combinações, as máquinas ferramentas clássicas possibilitam a fabricação de formas helicoidais, como roscas e dentes de engrenagens. E de superfícies combinadas, quer dizer, superfícies que apresentam perfis helicoidais icônicos ao mesmo tempo. É, mas eu aprendi também que se o perfil for muito complicado, ele pode ser obtido por reprodução. Entre essas máquinas ferramentas clássicas que fazem o perfil por reprodução, estão, por exemplo, os pantógrafos para gravação de moldes e matrizes e as laminadoras de roscas. E entre as máquinas de reprodução, Caio, algumas funcionam por abrasão, como é o caso das retificadoras de câmes cilíndricos, que fabricam calibradores, virabrequins e eixos comandos de válvulas. Ah, lembrei disso também. Essas máquinas funcionam com a ajuda de um gabarito, ou por comparação ótica de um traçado com o perfil da peça. É, Caio, eu estou vendo que você está dominando o mesmo assunto. Mas para usinar peças de grandes dimensões, você sabe como se faz? Claro. Quer dizer, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para usinar peças de grandes dimensões, tornou-se necessário acrescentar potência e massa às máquinas-ferramentas clássicas. Isto tornou indispensável o uso de servomecanismos comandados por embreagens magnéticas, distribuidores hidráulicos ou amplificadores eletrônicos. Ô, engenheiro Luiz, a usinagem de peças de grandes dimensões, ela altera muito o custo da operação? Bom, a usinagem de grandes peças requer máquinas robustas e ferramentas especiais, que são muito mais caras do que as convencionais. A gente tem que saber que o fator econômico interfere na avaliação do interesse industrial para cada tipo de trabalho. E com essa evolução tecnológica tão rápida, dá para a gente dizer que os métodos tradicionais de trabalho correm o risco de desaparecer, não é? Olha, de forma alguma, dá para se prever que as máquinas de reprodução clássicas associadas a equipamentos de comandos numéricos são reservadas para a produção de trabalhos em larga escala. Agora, você atribuir tarefas menos repetitivas a essas máquinas só se justifica quando a quantidade de material a ser removido for muito grande e a quantidade de peças a serem produzidas compensa o gasto que você tem com o ferramental. Então, vamos ver um jeito fácil para a gente ter uma noção de conjunto na hora de tomar uma decisão sobre o método de trabalho, ou seja, vamos agrupar os novos métodos. Para formar uma visão de conjunto, você pode agrupar os diversos métodos em função dos atributos comuns que eles apresentam. De acordo com a natureza energética, você pode agrupar os diversos métodos avançados de usinagem que já viu até agora em quatro categorias. Mecânica, química, eletroquímica e eletrotérmica. No quadro, você pode ver também o modo de remoção do material de cada um dos métodos avançados. Já neste outro quadro, você pode ver os campos de aplicação dos processos avançados de usinagem. Ele serve de referência para a seleção do método de trabalho. Com ele, você fica sabendo que a eletroerosão é utilizada só em materiais condutores e não serve para madeiras e resinas, que são maus condutores. O Ananias, esse quadro é uma mão na roda para o pessoal da metal mecânica, hein? É, ele facilita muito a vida da gente. Só que não se trata de um quadro normalizado, não. É apenas uma referência para a escolha. Consultando o quadro, dá para ver, por exemplo, assim como a eletroerosão, a usinagem eletroquímica também só se aplica a corpos condutores. Dá para ver também que o corte por plasma também só se aplica a metais condutores, como o aço inoxidável ou o alumínio. Ainda observando o quadro, a gente vai ver que, numa segunda categoria dos métodos aplicados em materiais maus condutores, vamos encontrar o ultrassom e o ultrassom rotativo. Veja que estes métodos são utilizados para a usinagem do vidro, da cerâmica e do diamante, que são frágeis, duros e quebradiços. Através do quadro, a gente vai ver também que o feixe de elétrons, o jato de água ou o laser são métodos usados quando o objetivo é a micro-usinagem. Quanto à usinagem química, ela é especialmente indicada para a produção de peças delicadas, como componentes eletrônicos, por exemplo. Mesmo conhecendo bem todos estes métodos, você tem que fazer uma análise mais detalhada antes de escolher o procedimento. Cada método tem uma particularidade a ser considerada e, por isso, você precisa ficar por dentro. Você vai conhecer agora algumas particularidades de alguns métodos de usinagem. O feixe de elétrons pode causar alterações na estrutura cristalina, o que o torna contraindicado para a usinagem de aços com alto teor de carbono. Alguns materiais não podem ser atacados por abrasão, por eletroerosão. Uma fresa não pode usinar uma forma reentrante, mas um eletrodo pode usinar esta forma facilmente. Você acabou de ter uma visão de conjunto de diferentes técnicas. Esse tipo de análise é fundamental para julgar com conhecimento de causa qual é o método que melhor se aplica à sua necessidade. Para que essa escolha seja feita, dê uma olhada no quadro comparativo dos métodos de usinagem. Este quadro que você vai encontrar no seu livro de estudos apresenta uma visão comparativa geral dos processos convencionais e dos processos avançados de usinagem. É importante lembrar que as variáveis analisadas aqui não esgotam todas as possibilidades que você deve avaliar antes de determinar um método particular de trabalho. Ô Ananias, eu achei que já soubesse bastante coisa sobre métodos de usinagem e acabei aprendendo mais um pouco. E vai aprender mais ainda. Sabe como? Fazendo a escolha do método de trabalho. Um cliente meu pediu a minha ajuda porque ele não sabe qual o tipo de indústria que pode fabricar essa peça para ele. Você quer matar a charada? Claro. Bom, eu já tenho as medidas da peça. Sei que o material em que ela vai ser fabricada é o acrílico. E a quantidade é 10 peças. E sei também que a rugosidade é da classe N10. Agora eu consulto o quadro comparativo dos métodos de usinagem e eu acho que o método indicado para fazer esse trabalho é a usinagem eletroquímica. Não, não. Tá vendo como a escolha do método tem que ser feita com cuidado? Olha aqui. Numa coisa você tem razão, Caio. Como as formas da peça são complexas, os métodos de eletroerosão e usinagem eletroquímica seriam recomendáveis. Só que a peça tem que ser feita com um material mal condutor, o acrílico. E isso inviabiliza o uso desses dois métodos. Ah, você tem razão, Ananias. Agora eu estou percebendo outra coisa. Mesmo que fosse possível usinar esse material por eletroerosão, o custo de confecção do eletrodo ficaria muito alto. E para fabricar só 10 peças, não valeria a pena gastar esse dinheiro. Depois de pesar as variáveis apresentadas no quadro comparativo, a gente vai ver que a usinagem a laser é a melhor alternativa, porque não requer a fabricação de uma ferramenta específica para a operação. O laser usina formas complexas com rapidez, diminui os riscos de quebra de um material frágil e apresenta bom acabamento de superfície. É, já deu para perceber que cada caso é um caso, né? É, e a gente tem que pensar muito em cada um deles. Bom, enquanto eu e o Caio ficamos aqui de olho no nosso quadro comparativo de métodos de usinagem, você fica de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os métodos clássicos de usinagem realizam movimentos retilíneos e de rotação. E viu que perfis mais complexos são obtidos por reprodução. Viu que os novos métodos podem ser agrupados de acordo com a sua natureza energética. E finalmente, viu um exemplo de como fazer a escolha do método de trabalho de acordo com as particularidades de cada método. Bom, depois dessa teleaula sobre comparação de métodos de usinagem, o melhor que você tem a fazer é dar uma boa revisada no seu livro e resolver os exercícios. Aí você compara se você sabia mais antes ou depois dessa teleaula. Até a próxima! Música 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Música Música Música